Seu Madruga E aí, seu Madruga o milionário agora quebrou o galho de toda a população Deu casa pra todo mundo porque então falou mais fundo o que ele tem no coração Seu Madruga se perturba, pisa em cima do chapéu quando ouve falar em aluguel Seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha quando o Kiko chama ele de gentalha Mas seu Madruga é boa gente e assim vive contente sem na vida perder a fé Quem sabe um dia de repente seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer E aí, seu Madruga o milionário agora quebrou o galho de toda a população Deu casa pra todo mundo porque então falou mais fundo o que ele tem no coração Ah, foi um sonho É, mas continua o sonho E até vai trabalhar Quem sabe um dia, o meu dia vai chegar E aí E aí E aí E aí E aí